Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa consultoria gratuita 007. Essa consultoria gratuita especial de início de ano. Hoje é dia 1º de janeiro de 2020 e a gente está fazendo num horário especial porque hoje já é dia 1º de janeiro de 2020. Geralmente o que a gente faz? Toda quarta-feira, 7 horas da manhã, eu faço uma live aqui no Instagram, exatamente, onde eu faço uma consultoria gratuita. O que é essa consultoria gratuita? Tu pode chegar aqui agora, no momento que tu quiser, e aqui embaixo o que tu vai fazer? Tu vai me mandar tuas dúvidas, mandar tuas perguntas que eu vou prestar uma consultoria gratuitamente para ti. Toda quarta-feira, 7 horas da manhã isso acontece. Hoje, excepcionalmente, está acontecendo às 19 horas porque é dia 1º de janeiro de 2020, certo? Então, a partir de agora, o que tu tem que fazer a partir de agora? Chega aqui e manda tuas perguntas aqui embaixo nos comentários dessa live aqui no Instagram que eu vou responder todas as suas perguntas e já tenho perguntas aqui para responder. Tem bastante gente chegando aí, sejam muito bem-vindos, gente. Lacia Rineto, TL Persiana, sejam todos muito bem-vindos. Já vou começar a pegar as perguntas aqui, vou respondendo uma a uma e a gente vai fazendo isso no decorrer do caminho. Vamos lá, primeira pergunta aqui. Vamos lá. Boa tarde, Marinho. Moro fora do Brasil. Quero investir, mas não sei como fazer com o imposto de renda. Obrigado. Então, vamos lá. Essa situação, quem que mandou? Deixa eu ver o nome da pessoa que mandou aqui. A Dilton Moura. Grande abraço, Dilton. Vamos lá. Essa situação, se tu mora fora do Brasil e quer investir no Brasil, tem que ter alguns cuidados especiais. A pergunta é justamente essa. O que eu faço com a declaração do imposto de renda? Como que funciona a declaração do imposto de renda? Eu vou te dar um primeiro caminho aqui, mas a recomendação que eu te dou é que tu vá procurar um profissional da área de contabilidade. Nem eu, nem nenhum outro investidor vai te dar um norte tão específico quanto um profissional da contabilidade. O que acontece? E por que eu estou dizendo para tu ir consultar um profissional da contabilidade? A depender, se tu saiu do país, está morando fora do país, e se tu fez a declaração de saída definitiva do país, é uma regra específica aplicada. Se tu não fez essa declaração de saída definitiva do país, é uma outra regra. Se tu fez a declaração definitiva de saída, tu tem limites bem rigorosos para investir aqui. Tu pode investir um valor bem menor, ou tu vai ter que fazer um outro procedimento lá para tu conseguir investir valores maiores. Se tu não fez a declaração definitiva de saída, tu vai te enquadrar em outras regras bem mais tranquilas, tá? Mas a orientação que eu te dou. Primeiro, tem como fazer isso? Eu posso morar fora do Brasil? Investir no Brasil? Sim, tem como fazer isso. Tu pode fazer isso. É simples? Sim, se tu estiver bem direcionado, se uma pessoa estiver te indicando exatamente o que fazer, é tranquilo. Só que tu tem que confiar em um profissional da área da contabilidade, que ele vai saber responder melhor do que eu. Eu não sou especialista nessa área, e eu só falo aquilo que eu faço, não que eu sei o que eu estudei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu testo, aquilo que eu valido, aí eu falo, aí eu replico. E essa área não é o meu know-how, então te indico fazer isso, mas tem como fazer? Sim. Vale a pena? Na minha visão, vale. Eu tenho 100% do meu dinheiro investido aqui no Brasil. Muita gente chegando aí, sejam bem-vindos. Alexandre, Isabel, Diogo, Rodrigo, Antônio, João Riesgo, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Gente, vai chegando dúvidas, perguntas, mandem aí aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo. Certo? Já temos várias aqui, mas vai mandando que o máximo possível eu responder hoje. Próxima pergunta. Qual a proporção da carteira de investimentos você recomenda para 2020? Olha aí que excelente pergunta para início de ano, e que excelente pergunta para a nossa consultoria. Primeira consultoria gratuita de 2020. Qual a proporção da carteira de investimentos você recomenda para 2020? Deve ser iniciando reserva de emergência. Acredito que seja o quê? É quanto eu invisto em cada coisa em 2020, iniciando pela reserva de emergência. Vamos lá. Vou começar a investir. Quero dar o meu primeiro passo. Quero começar a investir. Qual é a minha primeira missão? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que formar a minha reserva de liquidez, que eu não chamo de reserva de emergência. O que é reserva de liquidez? É um valor que eu vou ter investido em um investimento ultra seguro, que eu posso resgatar a qualquer momento, se eu tiver alguma situação de emergência, ou tiver alguma oportunidade no investimento, eu tenho aquele dinheiro ali para eu sacar. Certo? Beleza. Esse é o primeiro passo. Depois disso, eu tenho que elencar meus objetivos de curto e médio prazo, principalmente. O que eu quero fazer? Em até cinco anos, eu tenho que fazer o quê? Por exemplo, eu quero fazer uma viagem para a Europa, eu vou gastar 20 mil reais. Eu tenho que investir para realizar esse objetivo de curto prazo. Vou investir em investimentos seguros, porque eu tenho que resgatar daqui a pouco tempo. Mesma coisa, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero, sei lá, são vários, cada um tem seus objetivos, eu vou investir para isso. Agora, aquele dinheiro que eu vou resgatar, ou que eu quero ter a possibilidade de resgatar, para daqui cinco anos ou mais, aí eu vou investir com uma estratégia de investimento totalmente diferente, diferenciada, porque aí é o que eu chamo de investimento de longo prazo, certo? A partir de cinco anos. Então, a partir, quando eu invisto um dinheiro e eu tenho que resgatar ele a partir de cinco anos, aí eu consigo ter rentabilidades muito maiores, aí eu consigo investir de verdade para ganhar dinheiro. Se eu tiver objetivos somente de curto prazo, médio prazo, de até cinco anos, querendo ou não, eu não vou ter rentabilidades muito grandes. É um horizonte de tempo muito pequeno, para eu ter grandes ganhos, ganhos explosivos investindo no meu dinheiro, eu preciso olhar o longo prazo. É no longo prazo, a partir de cinco anos, que efetivamente os maiores lucros estão guardados. Inclusive, existe uma frase do, eu não lembro se é do Charlie Munger, mas é de um grande investidor, acho que é do próprio Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Ele fala que o mercado financeiro é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. E realmente está certo, faz muito sentido. Se a gente for pensar em investimento, não faz sentido nenhum investir, querer grandes lucros no curto prazo. Então, como, aí pensando, qual a proporção da minha carteira de investimentos que eu recomendo para 2020? E eu quero ter que fazer uma pergunta, eu vou ter que responder essa pergunta com uma outra pergunta. Que pergunta é essa? Qual a diferença do mundo de hoje, 1º de janeiro de 2020, para ontem, 31 de dezembro de 2019? Qual é a diferença do mundo dos investimentos de hoje, 1º de janeiro de 2020, para seis meses atrás? Sei lá, 1º de julho de 2019. Qual a diferença? Por que eu tenho que investir diferente? A gente vê muito na mídia, a gente vê muito por aí essas divulgações. Início de ano é natural. Praticamente toda empresa do ramo de investimentos, ela diz, campanha publicitária, o que ela faz? Melhores investimentos para 2020. Esses vão ser os investimentos ou esses tendem a ser os investimentos que vão ser as pimentinhas que vão voar e assim por diante. As três melhores ações para 2020. Poxa, três melhores ações para 2020. O que uma empresa muda de um ano para o outro? Praticamente nada. Uma empresa, ela faz seu planejamento para cinco anos. No mínimo. No mínimo. E ela faz o planejamento para 10, 20 e assim por diante. Ou seja, do ano para o outro não muda nada. Vai mudar um pouquinho o lucro e pode mudar o preço sim. Pode vir uma grande reviravolta, pode mudar a estratégia durante esse meio tempo. Pode. Mas eu olhar o investimento para um ano não faz sentido. Então, essa pergunta, qual a proporção da carteira de investimentos eu recomendo para 2020? Bom, qual a proporção? Primeiro, por que tem que ser diferente de 2019? Segundo, por que tem que ser diferente de 2018? Terceiro, por que tem que ser diferente de 2021 que vem depois? Não faz sentido. No momento em que eu estou querendo montar uma carteira de investimentos anual, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo prever o futuro. Estou querendo prever o futuro. Eu estou acreditando que em 2020 vai ser um ano melhor para os investimentos, vai ser um ano em que a... poxa, agora a reforma da Previdência já foi aprovada, a reforma trabalhista está por vir, eu acho que vai ser melhor, eu vou investir mais. Tá, mas por que em 2020? Por que não foi em 2019? Então, não olhe os seus investimentos de forma anual. Separe em caixinhas de objetivos. Eu tenho meus objetivos de curto prazo, eu tenho meus objetivos de médio prazo. Vou investir de forma conservadora para eles porque eu vou precisar desse dinheiro daqui a pouco tempo. Meus objetivos de longo prazo, eu vou investir com uma estratégia para o longo prazo, não para o ano de 2019, não para o ano de 2020. Então, respondendo de forma muito mais específica essa pergunta, melhor do que eu te dizer, eu sempre falo isso, melhor do que eu te dizer o que tu tem que fazer, eu vou te dizer o que eu estou fazendo. Vinícius, tu mudou a tua carteira de investimentos de 2015 para cá? Não. 2015 foi uma carteira de investimentos, 2016 foi a mesma carteira de investimentos, 2017 foi a... Claro, algumas ações eu troquei, alguns fundos imobiliários eu troquei, alguns investimentos eu troquei, mas a proporção do investimento em cada tipo de investimento está a mesma, desde 2015. Por quê? Porque eu não jogo o jogo de tentar prever o futuro, eu sei que eu não vou conseguir prever o futuro, não porque eu sou ruim, porque eu não tenho qualificações, nada disso, é porque o futuro está no futuro necessariamente, eu não tenho como adivinhar qual é o grande problema e a grande preocupação que eu tenho, principalmente com quem está começando a investir agora. O que acontece? Lá em 2016, a gente começou a sair da crise, lá em 2016, ninguém investia em ações, ações eram um horror, por quê? Porque tinha se rentabilizado de forma negativa nos últimos anos, tinha uma rentabilidade negativa muito grande e aí ninguém queria investir. Aí em 2016, a Bolsa subiu aí mais ou menos uns 40%, na média as ações subiram 40% e aí o que aconteceu? As pessoas olharam para o retrovisor e viram, opa, as ações subiram ano passado, esse é um bom investimento, vou investir mais dinheiro nesse negócio. Aí em 2017, mais gente começou a investir. 2018, em 2017 a Bolsa subiu de novo, em 2018 as pessoas olharam, poxa subiu em 2016, poxa subiu em 2017, eu vou investir em ações, porque a Bolsa está subindo, eu tenho que aproveitar. Então o que eu vou fazer? Eu vou investir mais dinheiro. E o que a maioria das pessoas está fazendo agora? Cada vez mais, quanto mais a Bolsa sobe, as ações sobem, mais as pessoas estão investindo em dinheiro em ações. Faz sentido isso? Na nossa cabeça parece fazer sentido, por quê? Poxa, está subindo, eu quero aproveitar essa onda. Só que por que eu não tinha, por exemplo, 40% do meu dinheiro investido em ações lá em 2016, quando os preços das ações estavam lá embaixo, lá no chão? Por que eu tinha 10% lá e hoje eu tenho 40%, que é o que muitas pessoas estão fazendo, muitas empresas estão recomendando fazer e eu venho acompanhando esse histórico. Algumas pessoas não investiam nada ou investiam 10% lá em 2016, quando o preço das ações estava lá embaixo. Agora que o preço está na alta, na máxima histórica da Bolsa, as pessoas aumentam a exposição. Essa é a melhor receita para perder dinheiro. Isso por quê? Por causa do viés da disponibilidade. Eu até falei sobre isso na Live 57, que a gravação vai para o ar daqui alguns dias. O que é esse viés da disponibilidade? A gente olha para trás e interpreta que o que aconteceu há pouco tempo, que é mais disponível, a informação mais disponível para a gente, vai continuar acontecendo daqui para frente. Simplesmente, isso é aplicação da instinto, é instintivo. Então, poxa, a Bolsa vem subindo, vou investir em ações porque esse negócio está subindo, quero aproveitar essa onda. Aí, quando a Bolsa começar a cair, o que vai acontecer? Eu vim por longos anos aumentando a minha exposição em ações, cada vez investindo uma maior parte do meu dinheiro em ações. Quando vira queda, eu vou perder dinheiro em cima de um valor muito maior. Pensa comigo, em 2016 eu estava investindo 10% do meu dinheiro em ações. Um exemplo. Hoje eu estou investindo 40%. Digamos que venha uma queda agora, de 50%, como já aconteceu várias vezes nos últimos 20 anos. Do nada, a Bolsa vai cair 50%. O que acontece? Eu vou perder 50% de 40%, não de 10%, que eu tinha menos investido. Então, quando que eu tenho que investir mais? Quando as ações estão lá embaixo. Quando que eu tenho que investir menos? Quando elas estão em alta. Poxa, tem como adivinhar isso? Por muito tempo eu acreditei que tinha como adivinhar isso. Eu achava que eu era um excelente investidor da esperança. Eu achava que eu conseguia prever o futuro, conseguia justamente saber quando que as ações iam começar a cair, quando que as ações iam começar a subir e eu me frustrei muito nesse caminho e perdi muito dinheiro nesse caminho até eu me tornar um investidor sempre em alta. Que é justamente eu entender que eu não consigo prever o futuro. Eu entender que não é porque aconteceu há pouco tempo uma valorização das ações, vai continuar acontecendo para sempre. Eu comecei a entender que existem os ciclos de mercado, que existem momentos que isso é natural em toda economia capitalista. Isso é natural e não tem como existir o capitalismo sem isso. Existem momentos de crescimento econômico, momentos de recessão, momentos de auge, momentos de crise. Antes um pouquinho dos momentos de auge as ações começam a subir, antes um pouquinho dos momentos de crise as ações começam a cair e é assim, é só a gente olhar o gráfico da história que é sempre sobe e cai, sobe e cai. Então, como que a gente tem que investir? O ideal é o que? Eu simplesmente surfar esses ciclos de mercado, só que eu não posso ter a prepotência, talvez a petulância, de achar que eu consigo adivinhar qual vai ser o momento que vai começar a subir ou vai cair. Então, eu, Vinícius, eu não fico pensando, poxa, 2020, como que eu vou investir? A taxa selic está em 4,5%, como que eu vou investir? A taxa selic está em 15%, como que eu vou investir? Não, eu invisto do mesmo jeito. A proporção do investimento é a mesma e com o tempo vou fazendo rebalanceamentos, ou seja, eu vou fazendo o contrário do que a maioria faz. O que a maioria faz? Enquanto as ações estão subindo, cada vez mais as pessoas vão comprando mais, investindo mais em ações. O que que eu, os meus alunos, quem é investidor sempre em alta e investidor sempre em alta, tem muita investidora sempre em alta também, o que que a gente faz? Quando a bolsa está subindo, a gente vai vendendo ações, porque tem outra coisa que está caindo, eu vou aproveitar para investir naquilo que está caindo, que está com preço mais baixo para eu colher no próximo ciclo. Ou seja, daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 6 anos, e como eu estou comprando cada vez com preço mais baixo, eu vou colher um lucro gigantesco lá na frente. Só que se eu tiver uma visão curto-prasista, se eu tiver uma visão de que o passado vai se repetir para o futuro, vai continuar acontecendo sempre a mesma coisa, eu vou cada vez mais comprar caro, eu vou ter ansiedade ao investir, porque eu vou estar sempre em busca da... Poxa, qual o investimento que vai bombar a partir de agora? Com a taxa selic a tanto por cento, qual o melhor investimento? A inflação veio acima do esperado, meu Deus, o que que eu faço? Onde que eu invisto? Poxa, esquece isso. Senão a tua vida o investimento vai ser pura ansiedade, pura preocupação, pura dúvida, puro medo, sempre aquele negócio de puxa, será que eu estou fazendo, estou tomando decisão certa? Será que eu estou... Esse é o melhor investimento a fazer? E aí tu vai tomar uma decisão de investimento e daqui a pouco... Isso aconteceu muito comigo. Eu investi o meu dinheiro e aí passava um tempo. E aí, digamos, eu investi em uma ação e a ação subiu. Aí o que que eu fazia? Eu, investidor da esperança naquela época, eu via a ação subir, eu, caraca, por que que eu investi só isso? Por que que eu não investi mais dinheiro nesse negócio? Olha o quanto subiu, subiu 100% em seis meses. Por que que eu não investi mais dinheiro? Aí, eu comprava, investia em outra ação no mesmo momento. E aí essa ação caía, o preço dela caía. E aí o que que eu pensava? Eu, meu Deus, por que que eu investi nessa ação, cara? Por que que eu investi, botei dinheiro nesse negócio? Olha o quanto caiu. E eu estava sempre me culpando por toda a decisão que eu tomava. Quando eu ganhava dinheiro, eu estava me culpando. Quando eu perdia dinheiro, eu estava me culpando. Isso é o que acontece com o investidor de esperança. Ele fica sempre com ansiedade, sempre procurando investimento, qual a melhor oportunidade, como investir em 2020, como investir em 2021. Poxa, não faz sentido. A gente não consegue prever o futuro. O futuro é incerto, é imprevisível. O futuro é complexo. Não tem como eu transformar algo complexo em algo simples. Tem como eu, simplesmente, não querer entender tudo e saber justamente qual o melhor momento para cada coisa. Eu tenho que saber me expor aos investimentos. Tu não precisa saber tudo sobre a ação. Eu vejo muita gente que investe e quer ler todo o balanço contábil de uma empresa. Não adianta. Isso aconteceu para trás. O que será que vai acontecer para frente? A gente não sabe. Por isso, a gente tem que ter uma postura agnóstica. E eu tenho essa postura agnóstica. Quem é investidor sempre alto tem essa postura agnóstica e cética. Por quê? Porque a gente sabe que não consegue prever o futuro. A gente sabe que o passado não necessariamente vai se repetir no futuro. A gente não tem controle das coisas. A gente foca no que tem controle. Ou seja, a gente foca em como a gente se expõe aos investimentos. A gente não fica tentando fazer previsões do que vai ser melhor esse ano, do que vai ser melhor no ano que vem. Nada disso. A gente pensa no longo prazo e foca em se expor. Então, respondendo objetivamente essa pergunta aqui. Qual a proporção da carteira de investimentos que você recomenda para 2020? A mesma da 2019. Certo? Talvez você esteja em uma busca de melhorar o seu processo de investimentos. Talvez você começou a investir há pouco tempo. Então, você tem que buscar uma carteira de investimentos que seja boa para você. Eu falo muito com meus alunos. Vem muito essa pergunta para mim. Quanto é o ideal investir em ações? Quanto é o ideal investir em fundos imobiliários? Depende. Para mim, o ideal, Vinícius, para mim é 30% em ações. Como que eu fiz isso? Teste do travesseiro. Investi 5% do meu dinheiro em ações e fui dormir. Dormi tranquilo. Eu queria investir mais. Então, fui lá e investi 10%. Fui dormir uma semana. Testei. Tranquilo. Dormi bem. Beleza. Fui lá e investi mais. Investi 15%. Fui fazendo isso até chegar em 35%. Quando eu cheguei em 35% do meu dinheiro investido em ações, eu comecei a ficar preocupado. Antes de dormir, eu estava toda hora. Eu pegava o celular e ficava olhando assim. Quanto que está a cotação? Eu entrava nos sites. Não lembro nem se tinha aplicativo naquela época. Mas eu olhava nos sites de notícia quanto que está o preço da ação. Todo dia eu fazia isso. Eu tinha uma ansiedade absurda. Para que vale a pena eu investir se eu vou ficar ansioso sempre? Tornar um negócio que é para ser bom para mim e estou transformando aquilo em algo ruim para mim. Então, eu diminui para 30%. Fiquei tranquilo. E aí? E a partir desse percentual que eu invisto em ações 30%, eu invisto sempre 30%. Tu não precisa investir 30%. Tu pode investir 50%. Tu pode investir 10%. Tu pode investir 1%. Tu pode investir 20%. Depende. Cada pessoa é uma. A partir dali, eu começo a me proteger. A investir em outros investimentos. A combinar investimentos de forma que eu não perca dinheiro no meio do caminho. Então, proporção da carteira de investimentos que eu recomendo para 2020. A mesma de 2019. Ou se tu não encontrou o que é bom para ti ainda hoje, começa a testar e vai indo. Com certeza, tem várias aulas aqui. Não aqui no Instagram onde está sendo a transmissão dessa live agora. Mas no meu canal no YouTube tem muita aula que pode te ajudar nisso. Me manda tuas dúvidas mais especificamente que eu consigo te ajudar. Tem algumas recomendações para 2020? Devemos esperar os FIIs caírem já que estão em alta? Matheus Galisteu. Obrigado pela pergunta, Matheus. Recomendação para 2020. Não siga recomendações. Essa é a melhor recomendação. Inclusive, chegou outra pergunta aqui. Melhor conselho de investimentos que tu pode me dar. Qual é? Não siga conselhos de investimento. Melhor recomendação. Não siga recomendações. Por quê? Poxa, é o teu dinheiro que está em jogo, sabe? Ninguém é mais interessado em tu ter lucro com o teu dinheiro investido do que tu mesmo. Então, poxa, é a mesma coisa que eu ter um filho e eu simplesmente entregar a educação do meu filho para uma pessoa. Essa pessoa não está mais... Não é a pessoa mais interessada do mundo. Poxa, eu tenho uma... Eu acho muito errado, né? Tem muita gente que diz que educar uma criança é função da escola. Para mim, não. Para mim, é função dos pais. Os pais são os verdadeiros interessados na educação da criança. A escola tem o seu papel, tem a sua parte, mas não faz sentido nenhum eu querer delegar isso. Então, poxa, vou delegar a educação do meu filho para uma escola? Não. Eu sou responsável pela educação do meu filho. Ao mesmo tempo, nos meus investimentos é a mesma coisa. Eu sou responsável pelos resultados dos meus investimentos. Então, a minha recomendação para 2020 é foca em conhecimento. Entende como que funciona o mercado financeiro. Foca o teu tempo inicialmente, depois é muito provável que tu vai sentir a necessidade de aprender um método, de fazer parte. Eu aprendi dezenas de métodos, fui testando, fui perdendo muito dinheiro até eu formar o meu próprio método que é o investidor sempre em alta. Mas tu vai sentir essa necessidade. Porque tu vai ver, tu vai estudar tanto, 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 de fontes diferentes. Cada um tem uma estratégia de investimento que vai chegar uma hora que tu vai querer justamente aprender um método para tu executar esse um método. E só executando um método tu vai conseguir ter resultado. Se tu ficar mergulhando em várias pessoas pegando dica, pega a dica do Vinicius, pega a dica do fulano, pega a dica do Beltrano, tu vai implementar um monte de coisas nos seus investimentos de pessoas que usam métodos diferentes. Então tu vai misturar, imagina só, tu tá querendo fazer um doce de morango, aí tu mistura um monte de fruta ali, aquele negócio vai virar uma salada de fruta, não vai virar um doce de morango. Entende? Então tu não pode misturar um monte de coisas se tu quer uma. Sabe? E quando tu tem um método de investimentos tu tem clareza. Por exemplo, esses dias aconteceu, foi muito engraçado, me falaram do episódio no Chile. Eu fui numa janta aqui em Cruz Alta, eu tô em Cruz Alta agora na casa do meu sogro e da minha sogra, passando essa época de fim de ano, e eu fui numa janta aqui e alguém me falou como é que tá os investimentos com... Eu nem lembro o que aconteceu, nem entrei em detalhes. Aconteceu alguma coisa no Chile, há algum tempo atrás, acho que um mês atrás, e me perguntaram como é que tá os investimentos. Eu não tenho nem ideia. Eu não tenho nem ideia do que vai acontecer com os investimentos se vier uma notícia. E eu não tô nem aí, eu não oro pros meus investimentos com base em notícias. Eu não tô nem aí pra quanto tá a taxa selic, eu não tô nem aí pra quanto tá a inflação. Por quê? Porque eu tenho um método claro, que não me dá ansiedade, que não me dá medo, não me dá preocupação, porque eu entendo como eu consigo surfar os ciclos de mercado. Inclusive, eu tenho a Live 44 no meu canal no YouTube, eu explico como surfar os ciclos de mercado sem a gente precisar saber exatamente em que fase do ciclo tá. se tá em um momento de alta ou de baixa, eu consegui ganhar dinheiro sendo que eu consegui ganhar dinheiro tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de baixa. Assim, eu preciso saber onde é que eu tô. Devemos esperar os fundos imobiliários caírem já que estão em alta? Deve esperar sim. Todo investimento, tudo que sobe e cai. Essa é a lei da gravidade. Tudo que sobe e cai com os investimentos não é diferente. Não é diferente. Agora, essa queda vai acontecer em 2020? Não sei. 2021? Não sei. 2025? Não sei. Mas uma hora vai. Tudo que sobe e cai. Por quê? Live 44, ciclos de mercado. É totalmente natural e necessário, é inerente ao capitalismo existir esses momentos de crescimento e momentos de recessão. Momentos de crescimento econômico, momentos de crise, momentos de valorização dos investimentos, momentos de desvalorização. Então sim, espera que os fundos imobiliários vão cair e vão cair forte daqui a algum tempo. Quando vai ser esse tempo? Quando que esse dia vai chegar? Não sei. Definitivamente, eu não sei. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Quando vender ações e fundos imobiliários? Vamos reparar em duas perguntas. Primeiro, vamos falar sobre ações. Segundo, vamos falar em fundos imobiliários. Só vou pegar uma pergunta antes aqui, que é justamente da pessoa que mandou a pergunta anterior. Perdi alguns minutos. Vai deixar uma carteira recomendada em relação à porcentagem de cada investimento? Não. Eu jamais recomendo investimento. Eu nunca recomendei, não recomendo e nunca vou recomendar investimentos. Eu prezo pela tua liberdade ao investir. Não pela tua dependência de mim para investir o teu dinheiro. Então não vou deixar nenhuma recomendação. Isso é regra basilar. Isso para mim é uma questão de honra e eu não firo isso. Então, gente, está participando dos meus conteúdos, está assistindo minhas aulas, minhas lives, zero recomendação. Eu não recomendo. Eu prezo pela tua liberdade ao investir, não pela tua dependência. Espero que tu entenda. Tá bom? Vou voltar para a minha pergunta aqui. Quando que eu vendo ações e fundos imobiliários? Então, o primeiro passo. Quando que eu vou vender uma ação? Beleza. Imagina o seguinte. Eu fui lá e eu decidi investir em uma ação. Ok. Quando eu decidi investir em uma ação, o que eu estou fazendo? Estou comprando uma parte de uma empresa. Estou comprando uma parte de uma empresa. Porque uma ação é justamente isso. Uma parte de uma empresa. Quando eu compro uma parte de uma empresa, eu me torno sócio também daquela empresa. Ok? Beleza. Eu sou um dos donos. E eu tenho alguns direitos. Eu tenho alguns deveres. E se eu investir em uma ação, eu acredito que o preço que a ação está sendo negociada é menor do que o quanto ela efetivamente vale. E aí, eu acredito que o preço é menor do que ela realmente vale. Então, eu acredito que esse preço atual vai convergir para o real valor da empresa. Ou seja, que esse preço vai aumentar. Essa é a minha crença. Minha crença com base no quê? Com base em algum método de análise que eu uso. Eu tenho a live 005 lá no meu canal no YouTube em que eu mostro uma parte da minha análise para eu investir em uma ação. E a maior parte, inclusive. Então, tu pode ir lá assistir se tu não souber como que tu faz para comprar. Eu analiso aquilo que está lá. Certo? Tem mais algumas outras coisas que vai depender muito. Depende de várias variáveis. Por isso que eu ainda não fiz um vídeo especificamente para isso. Uma boa parte do programa Investidor sempre em alta eu explico mais detalhadamente essas outras partes porque realmente depende de vários outros fatores. Tá? Mas eu segui um processo de análise. Ou seja, eu analisei os indicadores da empresa. Por algum motivo que tu vai descobrir se tu assistia a live 005 lá no YouTube. Eu acreditei que o preço da ação está mais baixo do que ela efetivamente vale. E eu acredito que esse preço vai aumentar. Porque eu acredito que o preço converge para o valor. O real valor daquela empresa. Tá? E eu tomei essa decisão do investimento. Te explicando isso agora eu vou te explicar quando que tu deve vender uma ação. Vamos lá. Eu vender uma ação. Quando eu compro uma ação eu invisto numa ação e eu durmo com ela. Ou seja, o que é dormir com uma ação? É eu investir numa ação e eu passar mais de um dia investido nela. Poxa, eu comprei num dia e não vendi no mesmo dia. No momento que eu comprei um dia e não vendi no mesmo dia eu dormi com uma ação. Se eu dormir com uma ação quer dizer que todo dia eu recomparia ela. Concorda comigo? Então vamos lá. Investir numa ação e eu paguei 20 reais por aquela ação. E aí, no outro dia ela está valendo 20 com 50. No outro dia 21. No outro dia 22. Aí chega um dia e explode o preço da ação. Vai para 28 reais por algum motivo. Tá? Saiu uma notícia de que era uma empresa do setor de petróleo de que foram descobertos novos novos me falhou o nome aqui agora. Novos postos de petróleo. Enfim, foi uma empresa que fez uma descoberta que vai tentar aumentar muito o lucro líquido dela. Esqueci o nome aqui mas tudo bem. Vamos adiante. Vai aumentar muito o lucro daqui a tantos anos essa expectativa e aí como isso era algo que não era esperado o preço da ação subiu muito porque muita gente começou a comprar e puf. Beleza. Se eu decidi dormir com aquela ação que a primeira vez que eu paguei estava 20 reais por ação agora está 28. Se eu decidi não vender a 28 reais quer dizer que eu recompraria ela a 28 reais. Concorda comigo que é a mesma coisa? Porque se eu comprar uma ação um dia eu vou ter uma ação. Se eu comprei no dia anterior e me mantive eu me mantive com essa ação no mesmo dia no dia de hoje é a mesma coisa eu tenho uma ação. Então eu pegar o meu dinheiro e investir em ações e eu passar dia após dia investindo é a mesma coisa que eu recomprar ela todo dia. Então entendendo esse mecanismo quando que eu devo investir uma ação? Quando que eu devo vender uma ação? Quando eu não mais compraria essa ação. Ou seja qual é a análise que eu faço para eu vender uma ação? A mesma análise que eu faço para comprar uma ação. Como assim Vinicius? Pera aí não estou entendendo. Vamos lá. Se eu analisei uma ação analisei os indicadores analisei os números que eu tenho que analisar um processo muito simples mais básico mais simples do que tu imagina. Na Live 005 eu mostro isso com detalhes. Se eu analisei e eu decidi comprar é porque eu acreditava que o preço dela ia subir. Então eu fiz aquela análise e eu decidi ir lá e investir meu dinheiro. Agora para eu vender eu vou fazer a mesma análise. Só que no momento que eu decidi vender é justamente o momento em que eu não acredito mais com base nos números com base na análise que eu fiz que o preço dela vai subir. que o preço está menor que o real valor que eu acredito que ela tenha. Então quando eu devo vender uma ação? Simplesmente quando eu não mais a compraria. Quando eu não mais compraria ela? Se eu olhei para uma ação fui lá fiz a análise e investi eu vou daqui a algum tempo eu vou lá eu vou reanalisar. Se eu reanaliso eu vejo opa eu não investiria nessa ação hoje. O que eu faço? Eu vou lá e vendo. É muito mais simples do que a gente imagina. Muitas vezes a gente acha que tem uma regra mágica tem uma fórmula mágica que eu consigo encontrar? Não. É muito mais simples do que a gente imagina. Então quando eu devo vender uma ação? Quando eu não mais a compraria? Simplesmente isso. Certo? Chegou outra pergunta aqui para quem mora fora do Brasil o que convém mais? Ações ou FIIs? Não se trata de ou se trata de e eu estou sempre investindo em ações e fundos imobiliários e isso independe se tu mora no Brasil ou se tu mora fora do Brasil. Então no que vale cada investimento tem um objetivo dentro do método investidor sempre alta eu combino investimentos e por causa dessa combinação eu não perco dinheiro e consigo ter ganhos explosivos de 100% para cima tranquilamente. Isso já aconteceu na minha vida mais de 10 vezes com muita tranquilidade. Tá? Por quê? Porque a gente combina investimentos e não fica caçando qual o melhor investimento. Tá? Então não se trata de ou se trata de e não tem por que investir em um ou em outro. O ideal é investir dos dois mas só nos dois não adianta. tem outros investimentos aí para formar uma boa carteira de investimentos certo? Focado no método investidor sempre em alta. Quando vender fundos imobiliários? Só responder eu vi que chegaram mais perguntas aqui. Tá? Vou responder essa daqui vou responder essa última aqui e fechamos a nossa consultoria gratuita de hoje. Tá bom? Vamos lá. Quando que eu devo vender fundos imobiliários? Por que que eu compro percebe que a mecânica é muito mais simples? Primeiro para eu saber quando eu vender o investimento eu tenho que saber quando que eu vou comprar esse investimento quando eu vou investir nisso. Quando que eu Vinícius invisto em um fundo imobiliário? Quando que o investidor sempre alto investe no fundo imobiliário? Quando esse fundo imobiliário ele está pagando um aluguel mensal porque quem investe em fundo imobiliário recebe um aluguel mensal na sua conta um rendimento mensal isento o líquido do imposto de renda tá? Isento do imposto de renda todo o santo mês. Então quando que para um investidor sempre alta é atrativo investir em um fundo imobiliário? Quando o rendimento desse fundo imobiliário ao ano está entre 1,5% a 2% pelo menos maior do que o CDI. O que que é esse tal do CDI? É a rentabilidade da renda fixa dos investimentos de renda fixa da maioria dos investimentos de renda fixa. É a rentabilidade do CDB que paga 100% do CDI é a rentabilidade do Tesouro Selic tá? Então se um fundo imobiliário ele me paga ele me paga anualmente 1,5% a 2% acima do CDI eu invisto nele. Então quando que eu deveria vender o fundo imobiliário? Quando essa justamente essa relação não está sendo cumprida. Ou seja quando que eu venho do investimento? Quando eu não mais o compraria. Ou seja nesse caso quando que eu venderia o fundo imobiliário? Quando ele não me entregaria mais uma rentabilidade de 1,5% a 2% acima do CDI. Isso faz total sentido e tu vai conseguir muitas vezes vender com lucro por causa disso. Por que? Bom como que eu encontro a rentabilidade de um fundo imobiliário? A rentabilidade de um fundo imobiliário é o quanto ele distribui anualmente dividido pelo preço dele. Então quanto mais o preço dele subir menor vai ser a rentabilidade. Certo? Por que? É o rendimento dividido pelo preço vai me dar a rentabilidade. Então se o preço subir e a rentabilidade não tiver mais tão atrativa em relação ao preço que ele está hoje o que eu vou fazer? Eu vou vender esse fundo imobiliário com lucro. Certo? Consegui ser claro? Então se o preço subir a rentabilidade diminui porque eu vou estar recebendo a mesma quantidade de dinheiro só que agora o preço desse fundo imobiliário ele é mais alto. Então a relação uma coisa em relação a outra vai ser menor. Ou seja a rentabilidade vai ser menor. A rentabilidade menor muitas vezes significa que o preço está maior. Então eu consigo vender com lucro e me desfaço desse investimento que não está rendendo mais tanto. Talvez futuramente depois que o preço cair e corrigir eu vou lá comprar de novo. Mas esse é o processo. Então quando que eu vendo um investimento quando eu não mais o compraria. Por isso eu tenho que saber exatamente o que eu analiso na hora de investir o meu dinheiro na hora de comprar um investimento. Deixa eu pegar a última pergunta aqui. Quem não tem muito capital para o investimento? É mais difícil investir em ações de empresas devido a cota mínima de 100? O que posso fazer? Matheus, excelente pergunta, cara. Vamos lá. Quem não tem muito capital? Eu comecei com pouquíssimo capital. Todo mundo começa do zero. Todo mundo começa com pouco capital. Só que o que acontece? O que é esse negócio de cota mínima de 100? Vamos lá. Existe, quando eu vou investir meu dinheiro em ações, existe o mercado integral e o mercado fracionário. Vou te explicar o que é uma coisa e o que é outra. Mercado integral é o mercado mais comum. A gente vê, toda ação tem um código. Então, por exemplo, a ação da Petrobras é PTR4. Certo? PTR4. E aí, se eu digitar lá na corretora PTR4, vai aparecer só ordens de compra de 100 e 100 ações. Então, vai ser um cara querendo comprar 100 ações, outro querendo vender 200 ações, outro querendo comprar 14 mil ações, tudo múltiplos de 100. Esse é o mercado integral, é o mais comum. Só que existe também o mercado fracionário, que é para quem tem menos dinheiro para investir. Eu comecei pelo mercado fracionário e todo mundo começa por aí. Certo? Então, o que é o mercado fracionário? No código da ação, eu vou ter que só acrescentar um F depois do código. Então, no caso da Petrobras, que o código é PTR4, na corretora lá, você vai ter que colocar PTR4F. Aí, você vai acessar o mercado fracionário. O que é esse mercado fracionário? É um mercado onde você consegue comprar ou vender de 1 a 99 ações. Então, você pode investir em uma ação. Uma ação da Petrobras hoje está R$30. Não estou indicando compra da Petrobras, não entendo assim. Vou investir, sei lá, numa ação das lojas Renner, mais ou menos R$50. Então, com R$50, posso investir. Uma ação da... Vamos pegar outra empresa que eu sei o valor. Muitas vezes, eu não sei nem o valor atual das minhas ações, porque eu não estou focado no curto prazo, no dia a dia. Eu olho de 3 em 3 meses. De mês em mês, eu dou uma olhada geral para eu investir, porque todo mês eu estou investindo dinheiro, mas a minha olhada mais criteriosa é de 3 em 3 meses. Então, vou pensar numa ação, sei lá, do Itaú, está mais ou menos de R$30 a R$40 por ação. Então, com isso, eu consigo comprar, certo? A ação da minha empresa. Então, você pode investir pelo mercado fracionário. Essa regra de... esses lotes de 100 e 100 ações não são obrigatórios. É o mais usual, sim, mas você pode investir pelo mercado fracionário. Então, para você diversificar bem os seus investimentos, investe e já começa pelo mercado fracionário. Com o tempo, tu vai comprando cada vez mais ações e aí eu vou comprando, sei lá, compro 10 ações de uma empresa no fracionário, compro mais 10, mais 10, no momento vai chegar a 100 e aí tu vai poder operar, ou seja, investir, mandar ordens de compra e de venda de ações pelo mercado integral, tá? Então, quem não tem muito capital para investimento hoje, não é mais difícil investir em ações de empresas devido ao lote de 100 ações, certo? O que que tu pode fazer é investir pelo mercado fracionário, tá bom? Deixa eu ver, chegou mais uma pergunta aqui. Boa, valeu, que dúvida que tirou. Pô, fico feliz aí, Matheus, que bom que tu conseguiu te aproveitar disso, cara. Vamos lá, não entendi esse 1,5% acima do CDI, em relação ao valor da cota? Sim, vamos lá, como que eu encontro a rentabilidade, falando sobre os fundos imobiliários lá. Como que eu encontro a rentabilidade de um fundo imobiliário? Eu pego o quanto ele distribuiu de rendimento mensal, eu pego esse dado anual, então eu pego o que ele distribuiu de rendimento nos últimos 12 meses, certo? Para os investidores, para os cotistas, e eu divido esse valor pelo preço da cota. Então, vou fazer um exemplo aqui, aproveitar que eu tô com papel e caneta aqui. Digamos que, tá? Hoje, quanto que tá o CDI? Vamos fazer isso aqui na prática, gente, para finalizar essa nossa live de hoje, essa nossa consultoria gratuita 007 com exercício prático. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui para não restar dúvidas. Vamos lá, hoje o CDI, hoje, tá em 4,4% ao ano. Beleza, por que 4,4? Porque geralmente o CDI é 0,1% abaixo da nossa taxa Selic. A taxa Selic hoje tá 4,5% ao ano. Não vou entrar nos detalhes em relação a isso, tá? Só pra gente fazer essa conta aqui. Então, o CDI tá em 4,4% ao ano. O que que eu vou fazer para analisar a rentabilidade de um fundo imobiliário? Eu vou lá, eu vou entrar num site, o site que eu uso é o Funds Explorer, tá? Eu mostro, inclusive, na live 039 como que eu faço a análise de um fundo imobiliário. E aí, lá nesse Funds Explorer eu consigo ver, eu consigo até ter esse dado da rentabilidade. Qual foi a rentabilidade dos últimos 12 meses desse fundo imobiliário. Mas, eu quero fazer a conta na mão. Então, eu vou ver lá que durante os últimos 12 meses o fundo imobiliário xxxx11, que é o código do fundo imobiliário, vou até escrever aqui xxxx11, ele distribuiu para os seus cotistas R$7,00, R$7,00 por cota de rendimento mensal, tá? E aí, o preço do fundo imobiliário, eu vou lá consultar, e eu vejo que o preço tá em R$100,00. Então, quais são os dados da nossa conta aqui? Vamos lá. O fundo imobiliário, ele distribuiu R$7,00 por cota nos últimos 12 meses, ok? Beleza. O preço atual dele é de R$100,00. Então, como que eu encontro a rentabilidade dele? Que nada mais é do que o dividend yield, que é um indicador, que se chama dividend yield. Como que eu encontro o dividend yield ou a rentabilidade do último ano? Eu vou dividir o rendimento pelo preço. Ou seja, vai ser R$7,00, que foi o rendimento por cota, dividido por R$100,00, que vai me dar o quê? 0,07. Eu transformo isso aqui, como que eu faço pra transformar um número em um percentual? Multiplico por 100. Então, eu multipliquei por 100 e vai dar 7% ao ano. Essa aqui é a rentabilidade de um fundo imobiliário nos últimos 12 meses, tá? Aí eu vou comparar, 7% ao ano. Quanto que tá me pagando o CDI? Por quê? Porque se eu investir em renda fixa num investimento ultraseguro, eu vou ganhar 4,4% ao ano. Pra eu investir em renda variável como fundos imobiliários, que é um investimento mais volátil, que o preço sobe, o preço cai, eu tenho que ter um prêmio, eu tenho que ter uma rentabilidade maior pra valer a pena eu passar por essas oscilações de preço. Então, o que que eu faço? Quando o rendimento tá no mínimo 1,5% a 2% acima do CDI, pra mim, faz sentido investir. Então, quanto que tá o CDI atualmente? 4,4% ao ano. Ou seja, pra mim, vai ser vantajoso investir em um fundo imobiliário quando ele tiver uma rentabilidade de pelo menos 5,9% ao ano. Nesse caso aqui, esse fundo imobiliário, ele tá dando uma rentabilidade de 7% ao ano. Então, opa, legal, interessante. Beleza, então, esse aqui, pra mim, que faz sentido investir, obviamente, não vou olhar só pra isso, eu tenho que olhar outros critérios que eu explico com detalhes lá na live 039, que tá lá no meu canal no YouTube. E aí, como que eu sei quanto que eu devo investir, quanto que eu devo vender um fundo imobiliário? Eu simplesmente, quando esse 7% for menor do que nesse caso, olhando o CDI atual, essa rentabilidade que era de 7%, virá igual ou menor a 5,9% ao ano, porque aí não tá mais tão atrativo. Se eu investir na renda fixa, que é ultra seguro, o que vai acontecer? Eu vou ter uma rentabilidade que é quase a mesma do fundo imobiliário. Então, eu vou lá, eu vou me desfazer desse fundo imobiliário. E tu pode perceber que, geralmente, quando tu vai ter desfazer do fundo imobiliário, muitas vezes, é quando o preço dele sobe. Porque imagina só, imagina que a rentabilidade, vamos calcular uma nova rentabilidade pra esse fundo imobiliário com um dado diferente. Imagina que o rendimento dos últimos 12 meses foi realmente R$7, só que o preço do fundo imobiliário, ele não tá mais R$100, ele subiu pra R$120. Então, vamos fazer essa conta aqui. Não, melhor, vamos facilitar o cálculo aqui. Subiu pra R$140, tá? E aí, o que vai acontecer? Como que eu acho a rentabilidade ou o dividend yield? A rentabilidade é 7 dividido por 140, que vai ser igual a 0,05. Vou multiplicar por 100, vai ser igual a 5% ao ano. Então, nesse caso hipotético aqui, o CDI vai estar em 4,4% ao ano e a rentabilidade do fundo imobiliário vai estar em 5% ao ano. Poxa, eu vou ganhar só 0,6% a mais ao ano pra eu investir em renda variável. Se eu posso investir na renda fixa e ganhar praticamente no investimento que é muito, extremamente seguro, eu vou ganhar praticamente a mesma coisa. Não faz sentido. Então, nesse momento aqui que o preço tá mais alto, automaticamente, se eu uso esse método de análise, que é uma parte do investidor sempre alta, o que ele usa, eu vou estar vendendo os fundos imobiliários quando eles estiverem com os preços altos. Pode ser que suba mais? Pode, a gente não sabe o futuro, mas eu vou garantir, vou pegar e colocar meu lucro no bolso e vou achar uma outra oportunidade de investimento, tá? Então, é assim que a gente analisa quando vender ações e fundos imobiliários. Acho que com esse exemplo prático aqui ficou bem melhor de entender, melhor de captar, justamente, esse entendimento do método pra eu, poxa, o que eu faço na hora de vender o fundo imobiliário, na hora de vender as minhas ações? Certo, gente? Então, fechamos a nossa consultoria gratuita, de hoje, a nossa consultoria gratuita 007, esse quadro que começou na inocência e virou um quadro principal de distribuição de conteúdo. Minha aqui, um prazer enorme participar com vocês, excelente explicação, show, poxa, obrigado Wagner, valeu, fico feliz em poder estar ajudando, realmente, gosto de cumprir essa minha missão, justamente porque, poxa, eu quero ajudar mais pessoas a terem a liberdade que eu consegui construir com o tempo, de conseguir investir de maneira tranquila, simples, e ter grandes resultados com isso, sem ter risco de perder nada. É por isso que eu não recomendo investimentos, não é sacanagem, não é tipo, poxa, o cara não quer recomendar o que está dando certo para ele, não, eu quero te ajudar a ser livre nisso. É por isso que eu gosto tanto de vir aqui distribuir esse conteúdo, e a gente tem essa interação, poxa, é muito, muito melhor, muito mais gostoso, pelo menos para mim, eu me divirto muito mais do que eu simplesmente dar uma aula e eu postar lá. Então é muito bom estar aqui e eu quero dar um recado, toda quarta-feira, às sete horas da manhã, rola a nossa consultoria gratuita, tá gente? Então, esse aqui é um quadro permanente, virou um quadro permanente, começou na inocência, mas já virou um quadro permanente, e além disso, eu tenho um grupo, eu vou mandar um áudio agora, lá para o grupo no Telegram, que é o grupo Galera Sempre em Alta, que é um grupo que eu criei porque as redes sociais, elas distribuem o conteúdo da gente, que distribui conteúdo, para cerca de 3%, mais ou menos, da audiência, ou seja, das pessoas que me acompanham, eu gosto de falar das pessoas que me acompanham, não a audiência, mas distribui para muito pouca gente, então pode ser que, se tu não estiver lá no grupo Galera Sempre em Alta, lá no Telegram, tu não vai ter acesso a todos os conteúdos que eu distribuo, que são pelo menos 10 vídeos por semana, sendo dessas 10, um é a consultoria gratuita e são duas aulas completas sobre investimentos, certo? Além disso, lá no grupo Galera Sempre em Alta, no Telegram, eu mando áudios exclusivos, áudios complementares, todo o santo dia, e mando os resumos das aulas completas que eu dou duas vezes por semana, porque lá eu consigo fazer o upload desse arquivo, aqui não tem como fazer, nas redes sociais não tem como fazer isso, então se tu realmente quer dar um passo a mais do que a maioria das pessoas e cada vez mais chegar perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre alta, eu estou lá para te ajudar, lá é um grupo bem menor, um grupo coeso, mas tu pode entrar gratuitamente, tu não precisa pagar nada para isso, como que tu faz para entrar? ou vai estar aqui na, não sei agora onde é que tu está assistindo, agora eu estou ao vivo, mas eu não sei em que momento tu está assistindo, se é a gravação dessa consultoria gratuita ou não, mas o que acontece? No meu Instagram tem um link, é só tu clicar nesse link no Instagram, clicar em Telegram, se tu estiver assistindo esse vídeo aqui pelo Facebook, vai estar aí embaixo nos comentários, se tu estiver assistindo pelo YouTube, vai estar na descrição do vídeo, certo? Então é só tu clicar lá, depois tu vai clicar em Telegram, quero entrar no grupo Galera Sempre em Alta, que tu vai entrar gratuitamente e vai ter acesso a todo esse conteúdo complementar e agora eu vou gravar um conteúdo complementar relativo a essa consultoria gratuita aqui 007. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, gente, mais uma vez é sempre um grande prazer, um grande abraço e até mais.